Fazendeiros do Pantanal estão apostando em búfalos como forma de proteger seus rebanhos bovinos de ataques de onças pintadas. E a experiência é inacreditável. Os fazendeiros estavam cansados de perder grande parte de seu gado para as onças pintadas e resolveram tomar uma decisão muito importante. Compraram búfalos para proteger o gado, misturando os búfalos com o gado. O gado doméstico é manso, ou seja, são presas mais fáceis. Já os búfalos reagem aos ataques em bando. A ideia, portanto, é colocá-los junto ao gado e às matas ciliares de rios, criando uma barreira de proteção. Quando um predador se aproxima dos búfalos, os membros do rebanho muitas vezes formam um círculo defensivo, com os adultos do lado de fora e os bezerros no centro. Eles podem atacar os predadores como um grupo, usando seu enorme tamanho e chifres afiados como armas. Esta defesa coordenada pode impedir os predadores de atacar. Comenta aí, o que achou dessa ideia? Comenta aí Comenta aí Legenda Adriana Zanotto